Aqui, você comentou comigo Você tinha mandado aí Parece aquele solo da música do Zezé Amor Selvagem, você gravou? Eu gravei Zezé Gravei bastante coisa com o Zezé Mas de solo que eu me lembro Eu me lembro do solo do Amor Selvagem Porque tem uma história interessante Com isso daí Eu escrevi o arranjo Eu escrevi o arranjo dessa música Gravei os violões E gravei a guitarra E o Cachote fez as cordas pra mim O Cachote fez as cordas pra mim Eu dei a ideia das coisas pra ele Ele fez e regeu Mas o que aconteceu Que na hora de gravar esse solo Foi lá no Bosch, ao vivo Aí quem estava o técnico Engenheiro de áudio Era o Adriano Ted Puta, super meu amigo O cara de uma competência absurda E o Ted Ele é muito rápido Ele sempre foi muito rápido Ele é filho de músico Tem uma musicalidade incrível E eu e ele sozinho No estúdio Nós dois Gravando Eu lá dentro da sala Com o ficador de guitarra ligado E com a guitarra no talo Pra fazer o solo Eu gostava de ter Falante mexendo mesmo E aí cara A música modula Entra o solo Vai Quando chega no final Eu parei numa nota Que era a última nota A última nota do solo Entendeu? Só que eu segurei E aí ela tomou Deu uma microfonia Se você ouvir o solo Você vai ver Que tem uma microfonia Que não foi Foi inusitado aquilo ali Eu não esperava Que ia ter aquilo Aí Eu falei Bicho Acabou né Aí eu falei Pô Ted Vamos fazer outra Aí ele falou assim Mas nem a pau Eu faço outra Ele falou Você vai ter que ouvir Essa daqui Aí eu escutei Ouvi o solo Falei Pô não tá bonito A parte Mas pô Ele falou Grava outra Deixa eu segurar Esse canal aqui E era na máquina De 24 canais Com a fita Entendeu? Aí gravamos Outro canal Eu fiz o solo Bem parecido com aquele Mas o final Ficou diferente Cara Ele pegou Juntou Pegou a máquina E não sei o que ele fez Como é que ele juntou Duas máquinas Ele editou E pegou um solo E cortou Um trecho Juntou um solo Com o outro E aproveitou Aproveitou as partes Que tem a microfonia Pô foi demais Cara Toda vez que eu encontro Com ele isso Enquanto com ele A gente comenta isso Fala isso Pô aquela vez Foi demais É as coisas que marcam Na vida da gente De trabalhos Bem feitos Que a gente A gente prezava Por fazer isso Né cara É um solo Muito bonito Modulação É É bonito A música é linda Do Zezé Essa música aí A criação da melodia É sua Ou arranja alguém Você criou também A melodia do solo Ali tudo Solo meu É É meu É criação minha O arranjo também Todo foi eu que fiz Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto